Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e hoje nós vamos ver os 5 principais polímeros que você, infelizmente, tem que saber quase que de cor para o vestibular, tá? Então, você não tem nenhuma ideia do que são polímeros, tá? São macromoléculas e elas são formadas por monômeros, cara, é como se fosse o elo de uma corrente. Então, imagina que esse cara aqui, tá? Vai ser o nosso monômero e nós vamos juntar vários elos para criar o nosso polímero, tá? Inclusive, a junção deles aqui vai ser a classificação dos polímeros porque se eu tirar alguma coisa, é polímero de condensação se eu quebrar uma ligação dupla, é polímero de adição. Então, com vocês, os principais polímeros, tá? Nós vamos começar com os de adição, onde a gente só quebra a ligação dupla para poder juntar um monômero no outro, tá? Para criar o nosso polímero. Na verdade, não quebra toda a dupla, não, tá? Só a ligação pi da dupla, que é uma das ligações. E dentro dos polímeros de adição, existe uma classificação que é polímero vinílico. Caso nunca tenha escutado falar em polímero vinílico, o vinil, ele é um radical desse jeito aqui. Esse aqui é o vinil, tá? CH2 dupla CH. Então, ele tenta essa dupla para a gente poder fazer a polimerização de adição. Repara que essa estrutura aqui vai aparecer de propósito, tá? Eu deixei de propósito para você bem destacado, em todos os polímeros que vêm agora. Porque dos cinco principais polímeros, quatro são polímeros vinílicos e de adição. Então, vamos começar com o primeiro, tá? O polietileno. Famosíssimo polietileno, tu já ouviu falar dele. Ele é formado por um monômero chamado etileno e é sinônimo do eteno. Caso você não tenha escutado falar que é um eteno, quimicamente falando, né? É esse cara aqui. Vamos ver, você consegue ver que essa parte aqui é o nosso radical vinil? Então, é só abrir o hidrogênio aqui para você conseguir ver melhor o vinil. Agora, o CH2, CH2, né? A CH2 dupla, a CH2, é o nosso eteno ou etileno. Como é que ocorre a polimerização dele? Repara que a gente vai quebrar essa ligação aqui, que é a ligação π. Quebra π! E aí, essa ligação vai poder se ligar com outro ligante igual a ele aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, porque o carbono vai ficar só com três ligações, né? Ele pode se grudar com outro monômero. Isso aqui, N vezes, infinitas vezes. Por isso tem um N escrito aqui, tá? Logo, o nome do polímero vai ser polietileno. Quando aparecer essa sigla aqui, AD é polietileno de alta densidade. E também polietileno de baixa densidade. O de alta densidade são aqueles equipamentos mais resistentes, tá? Que são de polietileno, por exemplo, canos, embalagens. E elas são mais duráveis, tá? O polietileno de baixa densidade não é tão durável assim, não. Ele vai quebrar mais fácil. Beleza? Nosso segundo polímero, polipropileno. Esse nome propileno, ele é sinônimo de propeno. Mas olha só, tem uma certa lógica, né? Tu viu que eteno é etileno, propeno é propileno. Caso não saiba quem é o propeno, eu coloquei aqui pra ti, tá? Três carbonos, prop, né? Prop, ligação dupla eno, então fica propeno. Se você reparar assim com carinho, aqui vai aparecer de novo o vinil, tá vendo? Então, esse é um polímero vinílico, né? E por que ele é chamado de polímero de adição? Que eu disse pra vocês que os quatro dos cinco são de adição. Porque pra juntar esse polímero aqui, esse monômero um no outro, né? Eu vou quebrar essa ligação pi, por isso que ela não aparece mais aqui. E no momento que esse carbono fica só com três ligações, né? Ele consegue fazer ligações com outros monômeros iguais a esse. Por isso que o nome desse polímero vai ser polipropileno. Abreviado por PP, é o famoso PP, polipropileno. Esse é um dos plásticos mais resistentes que a gente tem, tá? Tanto que a gente pode aquecer no micro-ondas, né? A nossa comidinha, né? Chamos aqui de tupperware, né? E também é usado em cadeiras, portas. Eu não gosto muito daquelas portas sanfonadas, sabe? De polipropileno, porque parece que tu puxa e ela desengata. Mas esse é um problema meu, né? Bora. Outro polímero, o nosso terceiro, é o policloreto de vinila. Olha só, esse nome aqui, vinila, ele já tá destacando onde é que ele é, né? Que é o nosso radical vinil. Tu já deve ter escutado falar em policloreto de vinila, né? Porque ele é o PVC e são os principais canos que a gente conhece. Então, mas vamos devagar, olha só. Se ele é o policloreto de vinila, eu sei que o monômero é cloreto de vinila. E como esse cara aqui, você já sabe que é o vinil, a vinila, é claro que vai ter um cloro aqui, né? Porque é cloreto de vinila. E sabe o que vai acontecer? Isso vai quebrar a ligação pi. Então, essa ligação aqui quebra, repara que ela não tá mais aqui presente, tá? E esse carbono vai se juntar com os outros carbonos, tá? Formando um policloreto de vinila. Tem livros que vai chamar de cloreto de polivinila, mas tanto faz, tá? A sigla dele é PVC, como eu já dei um spoiler antes, e o número dele é 3. Beleza? Tá aqui, então, as nossas sanfonas, né? Aquelas portas de PVC. Eu acho piorzinho ainda do que a de PP, tá? A de PP é um pouco mais resistente. Mas essa de PVC é importante porque os canos e as portas, eles são resistentes, tá? Eles não vazam, por exemplo, líquido, né? Por isso que eu posso fazer um encanamento todo de PVC. Geralmente embaixo de cemitérios, né? Ecologicamente viáveis. Hoje em dia, a gente tá colocando uma manta de PVC, né? Pro bilchurume não passar por ela. Então, outro, poliestireno. Esse nome aqui não é muito deduzível, não, tá? Você teria que saber quem que é o estireno. Então, o estireno tem dois nomes que ficam mais fáceis, que é o vinilbenzeno e o fenileteno. Não ajudou? Eu mostro a estrutura pra vocês, ó. Esse cara aqui é o vinil. Repara que é o vinil. Pendurado no benzeno. Ou se tu quiser falar que esse cara aqui é o fenil, pendurado no eteno também. O único problema é que, quando aparecer no vestibular, vai aparecer com esse nome aqui, tá? Estireno. Você tá vendo que tem uma ligação dupla? Sim? Já sabe o que vai acontecer com ela? Isso mesmo! Quebra pi! Você foi a pi aqui, tá vendo? Então, essa ligação que tava entre os carbonos agora, esse carbono vai se ligar com outro monômero, que é igual a ele. E esse carbono vai se ligar com outro monômero, que é igual a esse cara aqui. Por isso que vai ficar poliestireno. Esse poliestireno, se ele for aquecido com gás dentro, ele acaba dando isopor, né? Que eles chamam de estopor. Então, esse isopor aqui é o poliestireno expandido. Poliestireno expandido. Expandido. Toda vez que aparecer o expandido, quer dizer que é com gás dentro. Famoso isopor, só que isopor é a marca, né? O nome correto é poliestireno expandido. Mas eu posso fazer uns plásticos normais, que nem caneca, tá? A prancha de surf também. Beleza? Agora, olha só. Esses números que eu tô te passando aqui, tá? Esse aqui a gente não aprendeu ainda. Mas o polietileno de alta densidade, o PVC, o polietileno de baixa densidade, o propileno, o propileno, e o poliestireno, eles não foram definidos por mim, tá? É uma NBR que definiu isso. E como são uns plásticos, assim, muito usados, né? A gente resolveu facilitar a reciclagem, tá? Então, a gente coloca esses números aqui. Se tu pegar qualquer coisa que tiver de plástico, assim, ao seu redor, tu vai ver que vai ter esses números aqui. Então, aqui a gente tem um polímero, né? Que é o polietileno. Ele tem dois números, né? Dois e quatro. Então, a gente já aprendeu um polímero. Esse aqui é dois polímeros, três e quatro. O outro número que é o sete, são todos os outros. Os polímeros, né? Só que olha só quem ficou com o número um. O PET. Agora, só deixa eu te falar rapidinho por que a gente tem que botar esses números aqui, tá? Que é pra facilitar a reciclagem. Então, por exemplo, você vai colocar o seu plástico lá na lixeira. Então, ele vai ser separado. Depois, ele vai ser lavado e moído. Ele vai ser secado. Ele vai pra um aglutinador. Depois, ele vai sofrer a fusão. A gente pega várias garrafinhas PET. Recolhe todas elas, por exemplo. O PET, tá? Não é o polietileno, tá, gente? O polietileno é o PAD e o PEBD, tá? É dois e quatro. O PET é um que a gente já vai ver, porque é o The Best of the Plastics. Então, o que acontece? Essa garrafinha PET, a gente junta várias e derrete. Então, a gente faz a fusão delas. Depois, a gente resfria. Resfria. Geralmente, sai, assim, tipo numa maquininha parecida com macarrão, aquelas de carne moída, sabe? E quando cai na água, ela resfria e forma uns filetes, que depois a gente pode simplesmente picotar. E esses pedacinhos aqui, eles são vendidos, tá? Com matéria-prima pra indústria, que vai fazer de novo a sua garrafinha PET. Então, eles são numerados pra ficar nesse ciclo, tá? E esse ciclo é importante a gente manter, porque é o ciclo da reciclagem. Agora, vamos ver quem que é esse famoso poliéster, né? Que é o PET, o polímero de condensação. Olha só, aqui tá as garrafinhas PET, já ouviu falar. E o PET, ele vem de dois caras. Ele vem do ácido tereftálico e do etilenoglicol. Então, olha só, esse cara aqui, caso tu nunca tenha escutado falar nele, nunca viu quimicamente, é o ácido tereftálico. Repara que ele é um ácido aqui, tá? Isso aqui é um ácido carboxílico. Isso aqui também é um ácido carboxílico. Então, é um diácido carboxílico, né? Ou um ácido dicarboxílico. Já o etilenoglicol, ele é um diálcool, ou um etanodiol. Olha só, ele tem duas hidroxilas, por isso que ele é um doisálcool, ou simplesmente etilenoglicol, que é o nome mais comum dele. Só que quando a gente junta esses dois aqui, esses monômeros, tá? Por isso que ele é até chamado de copolímero, porque ele não é o mesmo polímero, tá? O mesmo monômero. Ele não é só homopolímero, né? Ele tem dois monômeros. Como ele tem dois monômeros, ele vai ser chamado de copolímero. Dois monômeros. Quais são os dois monômeros? Esses dois aqui. E quando a gente junta eles, a gente não quebra a ligação dupla, aquela quebra a pi, a gente não faz isso aqui. O que a gente faz? A gente tira água. Repara que eu tirei desse carbono, que tem a ligação dupla, tá? Um OH. E desse oxigênio aqui, eu tirei um H. E acabou formando essa ligação aqui. Repararam isso? Então, aqui saiu água. Como sai água, a gente chama esse polímero de polímero de condensação. É o único dos polímeros de condensação importante que tem nesse vídeo, tá? Dos cinco principais. E repara que a função orgânica aqui agora é um éster. Como é essa função orgânica, a gente chama isso aqui de poliéster. Tem várias roupas que são feitas de poliéster também. Você já deve ter escutado falar nisso, né? E por isso que o nome fica tereftalato. Isso é muito normal, tá? Quando a gente passa de ácido carboxílico para éster, a gente troca o ico pelo ato, tá? Então, a ácido acético vira acetato. Então, aqui, tereftálico vira tereftalato de quê? Etilenoglicol. Então, politereftalato de etilenoglicol ou simplesmente PET, o nosso polímero número um, um dos mais produzidos no mundo e mais conhecidos, beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá? Tenho ajudado um pouquinho vocês. Bons estudos. Forte abraço. Tchau.